Olá, bem-vindos! É um privilégio ter você aqui. Hoje eu vou fazer um arranjo, né, com o frisador magnólio grande, só que eu vou fazer ele montado um pouco diferente, né? E eu já trouxe aqui, ó, riscado, né, cortado. Eu vou mostrar, ó, como eu fiz os moldes. Magnólio, eu coloquei a parte superior do frisador, risquei, recorto e o mesmo foi feito com os outros frisadores, né? Coloquei a parte superior sobre o EBA e risquei, ó, a pétala, a sépala, ó, sépala grande, a folha é o São José, né? Peguei a parte de cima também, risquei e cortei. Então, ambos foram usados os frisadores, então, portanto, não há necessidade de deixar moldes na descrição do vídeo. A sépala, depois dela recortada, dela cortada aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, pra ela ficar com um aspecto melhor, ó, dou uma afinada, né, nessas pontas aqui, assim, ó. Ó, ficou assim. Agora eu vou mostrar como que eu pintei. Pra pintar a folha e a sépala, eu vou usar a tinta de tecido verde-oliva. Eu vou usar essa de tecido porque a tinta verde-oliva no... na PVA, ela é muito escura, eu não gosto muito da tonalidade. Então, eu vou usar aqui, ó, a tinta de tecido verde-oliva. Vou pintar o pezinho, vou esfumar pras pontas, ó. Ó, ficando assim, o mesmo eu vou fazer com a sépala aqui, ó. Vou pintar a metade da sépala com verde-oliva. Ó, agora eu vou usar a tinta verde-oliva e vamos pintar a outra parte aqui, ó, com verde-oliva. Vou sobrepor as cores aqui, ó, ó, ficando assim. Ó, ficou assim. Agora, pra pintar a pétala da flor, né, eu vou usar a tinta PVA na cor azul-ultramar. e vou pintar a parte de baixo aqui, ó, e esfumar pra cima aqui, ó. Eu estou fazendo dessa cor, mas você pode fazer da cor que você quiser, tá bom? Você quer só uma sugestão pra sair daquela rotina, né, aquela mesmice. Então, vamos fazer uma cor diferente aqui, ó. Uma coisa rápida, né, porque o artesão, ele tem que procurar coisas que agilizam, né, o tempo dele, que ele aproveita o tempo, que agilizam o trabalho. Porque se eu for ficar perdendo tempo com coisas difíceis aqui, eu vou ter que cobrar um preço muito alto e muitas vezes o cliente foge por causa do preço, né. Então, tem que ser coisa simples, bonita e rápida. Agora, eu vou frisar. Vou frisar a folha primeiro. Já tá bem aquecida a minha sanduicheira. Já tá bem aquecida a minha sanduicheira. Deixa aqui a ser bem mesmo, pra ficar molinho, pra frisagem ficar bonita. Essa cor que eu usei aqui, parece com azul celeste, né, ó. E pintado com ultramar. Eu gosto muito desse frisador, ó, São José. Agora, vamos frisar a sépala. Agora, vamos frisar a pétala, né. Eu vou usar doze pétalas pra cada flor que eu fizer. E pra ser minha aberta, eu vou usar três. Três ou seis. Ó, ficou assim. Essa magnolia, ela tem um movimento bacana. Ela é muito simples esse frisador, mas é muito bonito. Agora, ó, eu vou picotar tirinha de EVA branca com dois dedos de largura aqui, ó. Fazer aquele picote fininho aqui, ó. Ó, dessa forma aqui, ó. E agora, eu vou, eu vou iniciar a montagem. Primeiro, eu vou montar... O botão, semi-aberto. Vou colar esse retângulozinho aqui, ó. Esse arame aqui que eu fiz esse gancho. Arame recosido número 16. Recosido, não. Esse aqui é o arame galvanizado. Que é um arame um pouco mais firme, né. Não é tão, não é tão maleável quanto aquele recosido. Recosido, se for uma flor grande, pesada, assim, como essa que eu estou montando aqui, que eu vou fazer, ele não dá certo. Tem que ser uma flor mais delicada, né. Para usar ele. Ó, feito isso, eu vou usar essa tinta aqui, amarelo cadmio, e vou pintar as pontinhas aqui. Dessa forma aqui, ó. Agora, vamos montar, né. Aqui, eu vou pegar essa... Essas pétalas aqui, ó. E vou virá-las, assim, ó. Elas são assim, né. Eu vou virar assim, ó. Vou passar a cola aqui. Vou colar. Virada, assim, ao avesso. Deixa eu pôr. Só que eu pintei dos dois lados. Ó, e ficou dessa forma aqui. Vou dar mais uma fechadinha aqui, ó. Ficando assim, ó. Agora, eu vou pegar uma sépala, e vou finalizar ali, ó. Essa cena aberta, aqui, ó. Ficou assim, ó. Vamos colar aqui. Ó, ficando assim. Essa folha aqui, ó. Eu vou dar um movimento nela, aqui, ó. Eu vou... Aquecer as laterais dela, aqui. E vou... Fazer um movimento aqui, pra ficar uma folha mais bonita, né. Com um movimento mais natural, aqui. Tem um frisador caseiro, que eu ensinei a fazer aqui no canal, ó. Ele fica igualzinho, esse... Essa folha aqui, do São José, aqui, ó. Fica igualzinho essa aqui. Pra você não tiver frisador, quiser ver o vídeo lá, e fazer o frisador caseiro. E aqui, eu vou aramar essa folha com arame floral, verde, encapado, número 20. Dessa forma aqui, ó. Agora, vamos montar a flor aberta, né. A flor grande, aberta. Vou fazer o mesmo aqui, ó. E aí Amém. Ó, ficando assim. Agora eu vou colar as outras pétalas aqui, ó. Eu vou gastar, eu vou usar 12 pétalas pra cada flor dessa aqui, ó. Então, estão aqui as 12 pétalas. E agora eu vou colando aqui, ó, intercalada. Agora eu vou colar elas normalmente, então eu vou virá-las do avesso assim, ó. Vai ser colada assim mesmo. Eu vou colar as outras pétalas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, ficou assim a flor, ó. Agora vamos colocar a sépala. Eu vou colocar, vou emendar duas sépalas aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. E agora eu vou colar aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero que ela fique fechadinha aqui, assim, ó, de forma aqui. Agora vamos enroçar o caule, né, com essa mangueirinha espaguete aqui, ó. Caso os materiais de construção, né, você consegue. Mangueira espaguete, mangueira própria pra fazer cadeiras. Música Agora eu vou dar um pique aqui nessa mangueira aqui. E vou colocar a primeira folha aqui, ó, dessa forma. E agora eu prossigo com a fita floral aqui. Desço um pouco aqui com a fita. Vou colocar a outra folha. Vou dar um pique aqui mais abaixo aqui, ó. Música Ó, ficou assim, ó. Nossa flor. O mesmo eu farei com a... Com esse botão aqui, ó. Enroçar o caule com a mangueira. Música Tchau, tchau. Tchau. Ó, eu trouxe aquela folhagenzinha que eu ensinei a fazer aqui no canal pra complemento, ó. E trouxe mais uma outra aqui também, ó. Uma comprada, né? Essa aqui comprada pra dar uma negrada nesse arranjo aqui. Música Ó, então ficou bem bacana. Ó, eu distribuí bem, né, as florezinhas aqui, ó. Puxei aqui, ó. Aquele galinho que eu fiz aqui, ó. Então eu espalhei bem aqui, dividi aqui, ó, esse outro branquinho que eu fiz. Olha só que legal que ficou. Ó. E agora eu vou colocar também alguns, algumas palhinhas dessa aqui, ó. Alguns rococózinhos aqui pra dar um charme a mais aqui, ó. O nosso arranjo. Ó, eu achei que ficou muito legal, ó. Essas florezinhas cor de rosa aqui no meio, a branca, ó. Ficou muito bacana. Cor de rosa com azul é muito lindo, né? Eu gosto muito de rosa com azul. Acho que fica bem legal. Ó, e agora eu vou finalizar aqui com a serragem grossa, colorida aqui, ó. Eu já mostrei como que faz aqui no canal. Vou colocar aqui. Como ela é, ela é mais versátil aqui do que o musgo, né? Ou a graminha de sisal, eu coloco aqui. Ela vai espalhar direitinho ali e cobrir a argila ali, que eu preciso que ela cubra. Ó, e assim ficou o nosso arranjo, né, ó. Eu achei que ficou muito lindo, ó. Eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje, né? Se você gostou, deixa o seu like aí, que é muito importante. E deixa aí na descrição do vídeo, né? Nos comentários, quer dizer o que você achou do vídeo. Se você gostou dessa cor, dessa montagem. Ó, é isso aí, ó. Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Gostou, deixa o seu like. Você que tá chegando agora no canal, que tá visitando aqui, se é a primeira vez. Se você gostou, se inscreva e clica no sininho, pra ser notificado de todas as postagens que eu fizer. Ó, esse raminho aqui, ó, eu ensinei a fazer aqui no canal, ó. Tem um outro semelhante a esse também, ó. Então, assim, se você entrar no canal e procurar, você vai encontrar a aula desse raminho. E um semelhante a esse aqui, esse branquinho. É isso aí, gratidão a você que viu esse vídeo até agora. Gratidão a todos vocês que estão sempre por aqui me prestigiando com o tempo, com o carinho, com a atenção de vocês. Gratidão a todos. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.